Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho Deixe que eu decida minha vida Não preciso que me digam de que lá nasce o sol Do que bate lá meu coração Sonho de estrela em letras grandes de novo Pelos muros do país João, o tempo Andou mexendo com a gente João, não esqueço A felicidade é uma arma quente Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho Deixe que eu decida minha vida Não preciso que me digam de que lá nasce o sol O que bate lá meu coração Sob a luz do teu cigarro na cama Meu rosto rosto, teu ator me diz João, o tempo Andou mexendo com a gente João, eu não esqueço Oh não A felicidade é uma arma quente Quente, quente Quente Quente